o irmão o que aconteceu aqui não tinha explodido não mano você não tá falando nada com nada eu acho que é o deserto que irmão levanta o que você pegou olha pelo menos eu ganhei coisa de cavalo isso é raro pelo menos aqui né porque não tem os elementos para fazer com armadura de couro que coisa boa pelo menos eu ganhei outra cela esmeralda mano eu me odeio cara sério o cara ganha um monte de coisa o ouro não esse é meu esse é meu seu filho da mãe eu não aguento mais eu não aguento mais calma irmão vamos sair daqui eu não gostei tá bom o que você falou tá bom cara irmão espera tá bom aí tá aqui bem escuro e irmão tá bem aí não sobe não vai fazer uma cama para dormir aqui mesmo ah deixa aqui não não vou dormir aqui não vamos sair sei lá ah vamos dormir com licença eu tenho bastante lã né eu tenho bastante lã né tem não deixe ir lá vamos procurar vai lá vou sair vai ah mas eu quero sair no meu lugar eu que eu que desci por aí primeiro pelo menos aqui tem uma saída por aqui ó a pior que tinha uma saída nossa nossa oi coelhos o enderman que que aberração é essa eu não quero mais nada é e qual você entender esse cara deixa eu te fazer em ficar deixe pau deixa eu te parar que é isso amante a mano me odeio certo não tem nada de bom vai ficar aqui ó vou deixar para você aqui ó Mano, onde eu... Aqui eu tenho um lancinho. Não, é um descito. Ó, vem pegar o que tem no baú aqui, ó, pra você. O quê? Pega aí, pra você ver. Que maravilha. Pega o livro, prega o livro, pra fazer a nossa banca. Muito triste. Tô em nome de ter uma espada de iron, só não tem ainda. Vamos sair logo, vai. Vamos dormir em alguma casa. Saiam dessa ilha. Vai. Não. Vamos, vamos embora daqui. Vamos embora. Saiam. Irmão. A gente não fez nada pra vocês, por que isso? Me pera, irmão. Eles tão me empurrando. O que que é isso? Irmão. Caíram na pegadinha do Herobrine. Não, socorre, irmão. Eu vou tentar. Quebra o barco. Não. Tenta subir nele. Eu não consigo. Tô torendo meu corpo. Vamos para aquela ilha. Vamos, vai. Agora você vai ter o que merece, moleque. Não. Irmão. Se você morrer, eu morro junto. Não consigo nadar. Tô triste. Irmão. 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 Irmão, a gente tem que fugir daqui, mano. Nosso barco quebrou. Eu tenho. Pra onde é a saída desse lugar? Eu... Você pode fazer uma mesa. Você tem uma mesa aí na sua bolsa. Eu deixei ela na sua bolsa. Ah, mano. Eu deixei lá. Ferrou. Não, eu tenho. Você tem madeira? Você tem madeira? Tem. Tem, tem. Fiz. Boa. Eu tenho mais madeira. Zumbi, zumbi com um espada de ferro. Esse lugar é muito suado, mano. E ele tá indo atrás de você. Calma, irmão. Tô com medo. Pera aí. Não precisa. Eu chatei. Eu chatei. Mano, o que a gente faz aqui? A gente não fez nada de errado pra ninguém. Não aguento mais viver assim, mano. Eu acho que eu... Ó, eu vou deixar um barco aí pra você. Irmão. Aqui é um barco pra você. Olha o que eu encontrei, irmão. Pelo menos. Olha, toma isso pra você. Toma isso pra você aqui, ó. Aqui, 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 ó. Uou, cara. Obsidian, velho. Você pegou seu barco? Hum, peguei. Só que, irmão, não aguento mais viver assim, cara. Ai, Herobrine a cada vez eu estou... Eu consegui três diamantes. Desculpa, mas por isso. O que que eu fiz? O que, irmão? O que que eu fiz? Se você vai, eu também vou. Hum. 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 Eu não consigo. Eu não consigo. eu não consigo me matar pega essa mesa, pega essa mesa eu posso ficar no meio do caminho sem madeira eu tô com pouco item não, pega pra você eu tô com bastante item bom vai, vamos pra aqui vem pra cá comigo ele era um sustituto do Herobrine eu não acredito que a gente caiu nisso um zumbicu armadura de couro? que que é isso? um zumbicu de ferro e outro de couro? ai, não deu nada, quebrou tudo cadê a de ferro? é, já passou, lembra? aqui lá é que vem pra cá, vem comigo mano, parece que você tá invisível sei lá vem pra cá, vem comigo mano, onde é a nossa casa? é por aqui, irmão eu já sei que é por aqui mano, eu fiquei pensando eu fiquei pensando ai, eu mal te fiquei, por socorro vamos subir nas árvores o que? vamos subir nas árvores aqui não tem nada? tem sim eu não consigo subir nem eu ah, não, corre, corre onde é a nossa casa? a gente tá perdendo a nossa casa lembra essa muralha? lembro onde a gente tá? a gente tá do outro lado do mundo é tipo a muralha da China esse negócio achei vem comigo o que? achei o caminho de casa impossível é nós por aqui mano não acredito não acredito nisso como assim? ainda bem que a gente não perdeu nada que a gente tinha é, mal tem um milhão de nobs aqui ai ai mal oi ai irmão sobe, sobe, sobe agora agora é uma ordem volta tem mais tem um milhão de esqueletos ali sai daqui só vamos sair daqui só sai eu tenho flechas não, Tony sai, sai, sai cadê você? irmão, socorro vem, vem, vem corre por aqui, por aqui eu quero por aqui, por aqui vem sai cara, eu não tô acreditando velho, eu não tô acreditando vamos subir em cima dessa montanha pra se localizar o que que é isso? a gente tá se perdendo sai de perto daquele zumbi a gente tá com pouca vida oh, a gente tava se machucando onde a gente tá? que lugar é esse? ai ai a gente tá apanhando pra zumbi o que que é isso? desculpa vamos tentar sair daqui arranjar um jeito sei lá deixa eu ficar de dia a gente não tem cama eu sei, mas já tá ficando eu tô vendo o sol ah, é desculpa pode ser que eu caí daqui de cima é que eu tô meio confu... irmão? cadê você? irmão? eu caí sem querer você tem barco? ai, eu tenho me espera lembra dessa muralha? perfeitinha é perto da nossa... é perto da nossa casa não bora ai eu só não lembro a direção mas eu acho que é pra lá vem pra cá vem comigo eu acho que é pra cá tô sentindo que é pra cá oh, Lula, sai daqui ai, desculpa ai, quase que eu bato nela ai uou eu acho que é por aqui por aqui tá bom perto mentira eu tô com tanta saudade desse lugar caraca, depois que eu caí aquela pegadinha ai, eu tô com... eu acho que eu quebrei a perna eu também eu pulei lá sei lá onde mano, pior que a gente passou só por humilusão, cara cadê meu barco? ele se quebrou? eu acho que sim tá, mas a gente já tá... ah, não deixa eu ver dentro aqui comigo perder um barco é a pior coisa que pode não, vamos, vamos já tá no final já tá no final vamos, vamos vamos, corre o máximo que puder ah, não vou parar de correr eu não vou ficar mais rápido ai, eu lembro desse gelo eu tô tão feliz eu amo gelo eu lembro dessa neve eu lembro da casa eu lembro de aqui eu tô tão feliz não, não precisa que eu só quero correr até o fim tchau vai, vai andando eu tô com três ali, a ilha de cogumelo bora pra ela não mentira eu não bora pra ela não impossível impossível voltamos ok, bora pra aquela ilha onde eu tô? não, não precisa vamos, vamos correr vamos correr vamos correr aqui já tem uma pontezinha de areia mas eu não tô nem aí o que tem pela frente eu só vou correr eu também tanto faz que ele me exploda atire flecha ataque sei lá mas tá bom na frente dá um pui dá uma mordida é, daqui a aranha ali me envenene casa 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 é, mais ou menos é a casa não, tanto faz é a nossa casa vamos, vamos e ela tá tão bonitinha tá do jeito que a gente deixou ai, ai como eu tô feliz deixa eu ver os baús tem render bill alguma coisa assim? eu falei que não tinha tem sim no outro baú do outro baú ai eu não consigo pular oi crianças bora, criançada bora, criança que foi? rola, rola 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 aqui tem sete tem sete olhos de fim ai, esse é olho do fim eu falei pra pegar uma mais você trouxe, Suas? trouxe você trouxe mesmo? trouxe ah, tá já ia dá aí a Suas dá aí a Suas ai, meu Deus pronto tô 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 não, peraí eu vou fazer os olhos depois depois de terminar é hora de terminar os olhos do fim não ai 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 eu vou dormir falou, irmão depois a gente fez isso eu vou fazer os olhos do fim eu vou fazer os olhos do fim